Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês vão ver só as minhas mãos. Gente, eu resolvi montar dois quichezinhos aqui baratinhos pra dar ideia pra vocês, tá bom? Um, eu vi que até o canal da... Ai meu Deus, esqueci o nome dela. Maíra, Maíra, alguma coisa assim, ela montou com um sabonetinho da Jequiti, né? Sobraram dois desse, esse aqui é o de amêndoas especiarias. E aí eu tenho esse saquinho, esse aqui ó, de borboletinha, que eu comprei em loja da minha cidade mesmo, de descartável, tá? E aí eu vou colocar dentro, não vou colocar fundo de folha seda, tá bom? Se você quiser colocar, pode colocar. Esse aqui é o 15x29, ó. Tá? 15x29. Eu simplesmente vou colocar ele aqui. Eu tô vendendo a caixa de sabonete por 10 reais, tá? E aí ele já vai dar todo um charme, porque é decoradinho assim, de borboleta. O certo era ser um saco até mais estreito. Mas, gente, não tem. Então, se não tem, então vamos supor que na tua casa aí, na tua loja, no teu comércio, ou sei lá, você não tenha. Você só dobra assim atrás, tá bom? Vou até colocar já um pedacinho aqui de durex. E prende aqui atrás, normal, tá? Aqui depois eu vou ajeitar essas pontinhas, mas aí eu tenho esses laços, bolas aqui pequenininho. E a cor super combina, né? E aí eu vou tá colocando aqui, um lacinho. Tá bom? Aí ele vai ficar assim, ó. E aí, consecutivamente, ele fica mais bonitinho, né? De repente, a pessoa, sabe aquele negócio, tipo assim, Ai, eu vou ali num evento que me chamaram, numa confraternização, numa vizinha que eu não vejo há muito tempo, vou comer um bolo, vou, né, fazer alguma coisa nesse sentido. E não queria chegar de uma manhã, não sei se tem alguma coisinha. Tem, ó. 10 reais. Tá vendo? Aqui em cima eu vou fechar assim mesmo. Não, não vou diminuir. Achei que tá ok o tamanho. Aí, as pontinhas aqui, ó. Eu só dobro pra dentro aqui. Porque eu não gosto de deixar assim pontudo, sabe? E aí, dobra aqui desse lado também. E pronto, gente. Ó, 10 reais. Tá? Serve tranquilamente aí com uma lembrancinha. Alguém que quer dar só alguma coisinha, tá? Sem dizer que é super cheiroso esse sabonete aqui do Jiquiti, tá bom? Eu não voltei a vender a marca pra quem tá caindo aqui de paraquedas. Tem um vídeo quando eu fiz a abertura de caixa desses produtos que eu comprei diretamente no site do Jiquiti, tá? Então, eu te convido a assistir e aí você vai entender, tá bom? Aí, depois eu vou fazer o outro aqui, tá? Qual é o outro kit que eu tô tá montando? Quem viu minha abertura de caixa da Avon Campanha 18, viu que eu tinha comprado dois desse rolão aqui do 300km, porque eu falei que eu tinha o hidratante de rosto, eu tinha dois. Esse hidratante aqui eu comprei numa campanha da Avon há muito tempo atrás. É um kit com quatro, tá? Quatro hidratantes. E ficaram dois hidratantes de rosto, tá bom? Aí, o que eu quero fazer? Eu quero montar um kit aqui, porque os dois são do 300km turbo, tá? Nesse eu vou estar usando o de saco transparente. Eu também não tenho o estreito, que seria o correto. Eu tenho esse daqui, tá bom? Que a medida dele é aqui, ó. 20 por 29. Tá? 20 por 29. Esse daqui, gente, como ele é assim da cor preta, eu vou estar usando esses lacinhos assim, que é o único preto que eu tenho, tá? Laço, aquele laço fácil, né? Que você compra em pacotinhos aí com 10. Tudo isso aqui eu não comprei em site, não comprei em Shopee. Foi tudo, é coisa antiga que eu tenho aqui, esses laços, esses sacos. E é tudo de loja, de material descartável, tá? Então, bora lá. Aqui eu vou colocar saco, papel de seda. Vou colocar esse da Avon. Esses papéis de seda vêm dentro de sacolas e caixas de presente. Então, às vezes eu não uso e guardo, tá bom? Então, eu peguei uma folha inteira e dividi ao meio, tá? Se tornou duas assim, tá bom? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou revestir aqui por dentro. Do saco aqui. Eu não queria tirar esse lixo. Deixa eu encaixar aqui, peraí. Olha aí, só. Só fiz colocar o saco aqui dentro. Gente, a imagem tá escura porque já tá ficando de noite. Tá? E aí, eu vou colocar os produtos nesse caso aqui, né? A gente já coloca em pé. Tá? E aí, ele vai ficar assim, ó. E aqui, Avon. Tá vendo? Só que aí, nesse caso, eu não acho legal colocar o grex aqui. E como não tem uma base, tipo, de uma caixa, atrás ou embaixo, tá? Então, eu acho que assim ele fica melhor, tá bom? Não acho que fica legal fazer isso aqui, ó. Fazer isso e fazer isso. Entendeu? Agora, eu vou colocar colocando aqui o laço. E aí, ele ficou assim, ó, gente. Tá? Aqui, eu pego e faço um... Esse é isso, cocoroco, né? Cocoroco. E aí, gente, o que que é legal? Pra você ter, por exemplo, lá, você não tem uma base, você não tem uma caixa, você não tem uma cistinha. Então, eu não consigo montar presente, não consigo montar lembrancinha. Consegue sim, gente. Tá? Gastando muito pouco. Esse aqui, tinha que vender, ele é 25 reais, tá bom? Então, é um preço barato. E é uma lembrancinha legal. Você coloca dentro da sacolinha. E vai, tá? Tá? Tá escrito aqui o papel. Se vocês não tiverem escrito esse papel, ó, vão, vocês podem colocar um papel de seda branco. Eu acho que o papel de seda preto, ele não vai destacar o produto, porque o produto já é preto, né? Mais um papel de seda branco, que é, tipo, o básico do básico, né? Um lacinho desse, não precisa ser um laço bola, não precisa, né? Encarecer o produto, o presente. E eu acho que fica super ok, entendeu? Então, eu não acho que fica legal, ó, fazer isso aqui. Por isso que aí, nesse caso, eu deixo assim mesmo, tá bom? E aí, desse, ó, eu tô montando dois, que são dois hidratantes que eu tenho, tá bom? Então, gente, foi um vídeo de ideias aí pra vocês. Espero que ajudem, né? E eu volto aí com mais vídeos, tá bom? Beijinhos, obrigada e fui. Beijinhos, obrigada e fui.